Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Sejam bem-vindos a mais uma correção de uma prova especial da Banca Vunesp. Uma prova aplicada lá em fevereiro de 2019, que retrata a visão antiga da banca. Você já acompanhou conosco aqui do Psicologia Nova a correção de quatro provas lançadas depois. Essa da Universidade Federal do ABC foi aplicada em fevereiro e ela reflete ainda a visão antiga da prova. Então assim, primeira coisa que eu quero deixar bem claro. Eu vou resolver as questões com vocês, vou. Mas na medida em que essas questões ocorrerem, eu vou falar para vocês se a referência utilizada é uma referência antiga que vai servir, sei lá, para você pegar uma máquina do tempo, ir até 2018 e resolver provas lá, coisa que não vai acontecer. Ou se é uma referência que continua. Então nós mantemos aqui alguns macetes que nós temos ensinado ao longo do nosso curso. O que é primário, o que é secundário em termos de construção de resposta. Tem questão de PAG, como sempre tem, puxando um pouco para a educação. E a parte de legislação, ela continua concentrada no final. Isso não mudou. Mas, por exemplo, vamos cantar já aqui a pedra, dar um spoiler. Tem Dalgalarondo, que não caiu mais. Tem nessa prova. Tem Cordioli, que não caiu mais. Está nessa prova. E aquelas referências mais moderninhas utilizadas nas últimas quatro provas, que provavelmente vai ser... Esse conjunto de referências vai estar presente na sua próxima prova, não vai ser abordado aqui. Então, toma cuidado. Ah, vou resolver questões de 2018. Vale a pena, hein? Mas não esquece de resolver as de 2019, senão é um trabalho inútil, beleza? Então vamos começar aqui. E, claro, eu desejo o melhor para nosso aluno, aluno de Psicologia Nova, porque é ele que nos representa. Questão número 31, questão fácil, tranquilo. Aliás, tem uma questão só dessa prova, que ela é meio chatinha, porque está mal elaborada, na minha opinião, e absolutamente fora de contexto, lá da Organização Internacional do Trabalho, que para mim foi um crime aquela questão. Mas tudo bem, quando chegar a hora eu falo. Questão 31. Do ponto de vista psicodinâmico, durante a realização da entrevista inicial de um processo de avaliação psicológica, o psicólogo precisa, professor precisa do quê? Cara, é isso que nós vamos descobrir. Então, nós temos alternativas aqui. E, na época, se nós pegarmos as questões de 2018, eu acho que essa prova foi elaborada em 2018, apesar de ter sido aplicada em fevereiro de 2019, nós tínhamos uma linha de pensamento muito clara. Nós tínhamos aquelas alternativas, marcávamos a menos errada. Isso mudou, mas ainda serve para essa prova. Vem comigo, dá uma olhada. Interromper o discurso da pessoa avaliar toda vez que algum dado apresentado ficar obscuro. Eu pergunto para você, criatura de Deus, se toda hora você interromper alguém dentro de um processo de entrevista, não é nem um processo terapêutico, mas num processo de entrevista, vai fluir essa entrevista? Independente do motivo, obviamente que não. Então, não é uma orientação. Não está lá em gabarde, não está lá em canto nenhum. É absolutamente canto nenhum esse tipo de orientação. A letra A está errada e você marca pelo próprio bom senso. Claro, depois de estudar muito, bom senso fica bem afiado. Letra B, esse processo de avaliação psicológica precisa deixar a pessoa avaliada tanto quanto possível, completamente à vontade, para mostrar seu modo de ser. Gabarito, letra B, é a nossa resposta. Bem tranquilo, e eu vou fazer hoje comentários sobre ela daqui a pouquinho. Vamos ver o erro das outras? Vem comigo. Permanecer neutro e em silêncio, escutando o relato da pessoa avaliada, sem interromper o seu fluxo de ideias. Professor, isso aqui parece abordagem rogeriana. Não, é abordagem rogeriana no processo de entrevista àquela ortodoxa. Mas, professor, na minha abordagem rogeriana é diferente. Não interessa, eu estou passando a informação para concurso, que é diferente da vida real. Joia? Letra D, propor a associação livre de ideias e interpretar os conteúdos latentes apresentados no discurso da pessoa avaliada. Qual que é o erro aqui? Vem pra cá, mas vem pra cá. Olha só, a abordagem da psicodinâmica, a abordagem psicodinâmica, não é psicodinâmica do trabalho, não dá para fazer essa confusão. E olha, tem questão de psicodinâmica do trabalho lá no final. Acho que duas questões. Na abordagem psicodinâmica, o que nós encontramos é a posição de vários autores, que nós já comentamos nas aulas passadas, nas provas passadas, que vão dizer que a própria entrevista, o próprio processo da entrevista inicial, já é um processo interventivo, já é um processo, como eles chamam, terapêutico. Nesse sentido, a entrevista psicodinâmica, ela já favorece a criação de insights, etc., etc. Tem uma série de autores que eu não vou colocar nesse primeiro vídeo aqui, dessa correção, porque esse vídeo vai para o YouTube, então eu não entrego ouro para aluno que não está corretamente matriculado no nosso curso de correção de provas da VUNESP. Fica aí só com a arma na boca, então. De propósito, eu faço isso para você entender a qualidade do nosso serviço e a qualidade da nossa correção, porque são os nossos alunos que nos representam, beleza? Feito o jabá, a gente volta para cá. Uma série de autores vão falar que é uma proposta interventiva já. A proposta interventiva vai sair não só dos autores da própria psicanálise ortodoxa, como, sei lá, de autores como o Hultz, que vão falar desse processo de avaliação, incluindo a entrevista como sendo algo interventivo. Ok, mas essa já é a visão mais organizada, mais recente da banca de alguns meses para cá. Como que a gente tem que interpretar isso? Na questão 31, dá uma olhadinha na letra D. Propor a associação livre de ideias e interpretar os conteúdos latentes apresentados no discurso, etc. Vocês estão vendo que a gente está falando aqui dentro da entrevista, dentro de um processo de avaliação psicológica. Caramba, o objetivo já é fazer necessariamente a intervenção? Não, isso aqui já é intervenção. Associação livre, interpretar os conteúdos latentes? Não, e a gente já sabe uma série, acho que são sete técnicas da psicanálise que são cobradas correntemente na VUNESP. Não vou considerar como correto, por quê? Tem aquele macete que eu já ensinei para vocês diversas vezes e isso sempre funciona nas provas da VUNESP, que é, gente, eu preciso, eu estou em dúvida entre duas, viu? Eu estou falando isso porque eu vi já uma aluna brigando com essa questão. Ela falou, Alisson, eu não entendi. Entra, volta para o cabeçalho. Esse é o macete, volta para o cabeçalho. Está na dúvida entre duas, qual que é mais próximo do cabeçalho? Não é a letra D, não tem condições. E letra E, permitir que a ansiedade da pessoa avaliada se manifeste, sem qualquer tipo de interferência de sua parte para diminui-la. Isso daqui parece muito com essa letra C. Enquanto que a letra C, eu falei para vocês, gente, a letra C, ela trabalha muito com essa ideia da não intervenção, da não diretividade e tal, deixa a coisa fluir. Na letra E, a letra C parece muito com a abordagem rogeriana do ponto de vista da entrevista. Bastante coerente, mas não cabe para a psicanálise, para a abordagem psicodinâmica, ok? E a letra E, qual que é o erro dela? Nenhuma abordagem vai deixar o Kraken solto, vai deixar a pessoa lá com uma crise de esquizofrenia, por exemplo, ou de ansiedade, fazendo o que ela quiser, não rola isso. Então, o gabarito é a letra B, deixar que a pessoa avaliar, tanto quanto possível, completamente à vontade para mostrar todo o seu ser, mostrar o seu ser. E aí tem o exame físico, o exame psicológico, dentro dessa avaliação psicodinâmica. Professor, na avaliação psicodinâmica, eu considero o DSM-5? Considera, gente, nós já falamos sobre isso. Vocês vão considerar o DSM-5, não é aquela visão ortodoxa freudiana tradicional. A abordagem dada pela banca, principalmente nas últimas provas de 2019, março, abril, maio, junho, julho e agosto, trazem essa visão mais moderninha de um autor que a gente gosta de trabalhar bastante. Então, 31, gabarito de letra B, de bola. 32, tranquilas 32 também. Na verdade, quase toda prova é tranquila. Durante a elaboração de um relatório sobre... Relatório, lembrando, aqui nós não tínhamos ainda a resolução 6 de 2019 valendo, perfeito? E tem curso de graça dela no Psicologia Nova. Voltando para cá, durante a elaboração de um relatório sobre uma avaliação psicológica realizada, um psicólogo deve informar ao solicitante do documento os procedimentos por ele adotados para coletar as informações que subsidiaram a sua análise. Os procedimentos adotados pelo profissional e que precisam constar do relatório devem ser. E aí, macete rapidíssimo, rapidíssimo. Eu vou botar lá uma fundamentação para justificar, aliás, eu vou trabalhar com a lista de procedimentos. Esse procedimento tem a ver com o quê? Com a demanda, com a avaliação psicológica em si. Eu não posso fugir disso, não faz sentido eu mostrar toda a minha erudição sem ter relação com o processo. Nesse sentido, a gente já marca a nossa resposta correta. Mas, espera aí, na época era relatório. Relatório está diferente agora de laudo. Vocês viram no nosso curso gratuito, lá da resolução 6 de 2019. Eu pergunto para você, qual que é a resposta correta? Então, nessa questão 32, gabarito letra C. Eu só vou apresentar, constar aqui esses procedimentos que sejam pertinentes para avaliar a complexidade da avaliação psicológica que está sendo solicitada. E, eu quero que você faça uma marcação. Não é mais relatório. Hoje em dia, laudo. O laudo é um documento que decorre da avaliação psicológica junto com, por exemplo, o atestado. Mas, o relatório não decorre da avaliação psicológica. Ok? Se está com dúvida, vá lá no site do Psicologia Nova. Tem um curso de graça para vocês. Questão de número 33. Olha só. Bonitinha a questão. Então, o exame físico dos pacientes com transtorno mental, ao contrário do que alguns profissionais que atuam em saúde mental supõem, pode ser um instrumento valioso para o planejamento do tratamento desses pacientes. Isso aqui é fumaça ninja. Apesar dessa constatação, normalmente, os distúrbios e as doenças físicas são subdiagnosticados em pacientes psiquiátricos. O foco é trabalhar com pacientes psiquiátricos. Eu estou fazendo uma leitura só e grifando porque eu já sei o que a questão quer. Afinal de contas, eu corrigi. E eu sei que você pausou o vídeo ou já leu o PDF em casa e está aqui só para entender a forma de construção de raciocínio. Se não fez isso, faça. Seguindo. Uma das explicações para esse fato, desse subdiagnóstico, então, em pacientes psiquiátricos de doenças físicas é letra A, que é a nossa resposta. Os pacientes com transtorno mental geralmente têm dificuldades para comunicar objetivamente suas queixas somáticas. Eles têm dificuldade, então, para comunicar as suas queixas somáticas. Professor, mas isso aqui faz sentido. É o óbvio. É, vamos treinar esse óbvio, então, para que na hora da prova você tenha um óbvio cada vez mais apurado, digamos assim. Letra B. Os psiquiatras não têm formação adequada para avaliar física. Letra C. Os pacientes psiquiátricos apresentam morbidade menos frequente. Errado. Pacientes psiquiátricos, eles apresentam mais morbidade do que a população geral. Eu acho que até coloquei um artigo falando sobre isso. Letra B. Vamos lá. Os exames físicos de pacientes psiquiátricos têm características diferentes. Gente, é tudo gente. Tudo gente. Tem essa história de que, ah, porque o cara tem esquizofrenia, o exame físico tende a ser... Não. Letra E. Também é absurda. As dores e os sintomas físicos relatados pelos pacientes com transtorno mental não têm utilidade para orientar seus exames físicos. Tem sim. São sinais, são sintomas. E aí, claro, você sabe já diferenciar sinal de sintomas, você sabe tudo isso. O que eu estou chamando a atenção? A gente está na questão 33. Praticamente, da 30, 31, 32 e 33, nós respondemos com bom senso. Isso não acontece nas provas mais recentes da banca. E não vai acontecer na sua prova. Talvez tenha uma questão ou outra. Mas, caraca, quatro questões já assim? Então, não fica esperando essa marmelada aqui, esse doce goiaba, melhor falando, não é marmelada não. Doce goiaba na sua prova porque não vai acontecer. Perfeito? Cuidado. Então, não fica aí com questões só de 2018, 2017 e nunca vá para 2012. Não faz sentido. De acordo... Eu ia colocar aqui um artigo, mas acabei não colocando. Tem um artigo na internet, de verdade, tem isso, que vai falar que os pacientes psiquiátricos têm mais morbidade. Morbidade? O que é morbidade, professor? É justamente essa relação entre as doenças. Então, ele apresenta, por exemplo, depressão e abuso de drogas. E alcoolismo, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e alcoolismo. Tem esquizofrenia e N coisas. Então, tem esse tipo de associação. Perfeito? Isso que é a morbidade. Não é mortalidade, não. Não confunda, não. É perigoso. 34. De acordo com a nova perspectiva para atenção e saúde, o principal elemento para sensibilização de equipes profissionais, pacientes e familiares que enfrentam os diversos procedimentos necessários às atenções e instituições de saúde é a... Eu vou fazer como o aluno mediano, que não está no nosso curso. O aluno mediano, ele olha para essa questão e o olho dele bate numa palavra, nova. Ele sabe que o campo é da saúde e ele vai direto para a assertiva. E ele marca a letra D. É um conceito novo, mas está errado, porque o candidato não leu adequadamente a assertiva e não percebeu que a única assertiva não leu adequadamente o cabeçalho da questão, que é esse daqui, e não percebeu que a única assertiva que atende ao cabeçalho da questão é a letra E. Criatura de Deus, você está pagando para fazer a prova. Na hora da prova, leia tudo com carinho. Queremos uma nova perspectiva? Queremos. Dentro do campo da saúde, sim. Delimitamos, então, o campo. Saúde tem que ser algo novo, mas o objetivo dessa forma de trabalho é a sensibilização de equipes de profissionais. Sensibilização de equipes de profissionais, pacientes e familiares. A atuação em rede, ela é nova, é. Ela está no campo da saúde, mas não atende a esse processo de sensibilização de equipes de profissionais, não faz sentido, pacientes e familiares. Nós estamos falando da humanização do atendimento. Então, de 10, 15 anos para cá, tivemos política nacional de humanização, ferramentas, excursões, um zilhão de cartilhas sobre essa sensibilização na forma de acolher, de, enfim, de dar esse atendimento, perfeito? A atuação em rede tem a ver com trabalho multidisciplinar, referência, contrarreferência, etc. Não atende ao que está sendo pedido. Não atende ao que está sendo pedido, beleza? 34, gabarito, letra E. Tranquilo até aqui, foi uma prova fácil, com exceção de uma questão. 35, a capacidade de se situar em relação a si mesmo e em relação ao ambiente é um elemento básico da atividade mental. Aí tem a questão que saiu do Dalgola Rondo. A pergunta é, a desorientação temporo-espacial é um dos sintomas mais frequentes do quê? A desorientação temporo-espacial. O cara está lá desorientado, né? É uma característica do quê nessa questão número 35? Dos quadros psico-orgânicos. Professor, mas eu posso ter em todos os outros isso? Criatura de Deus, vamos lá. Pode, você pode ter. De verdade, você vai encontrar referência falando sobre isso. Então, uma pessoa com uma depressão que tem uma desorientação temporo-espacial, mas não é característica da depressão, ok? Também não é característica do quadro psico-orgânico ter a desorientação temporo-espacial. Mas vamos voltar para a questão. Olha só, e eu já ensinei esse macete em outras questões antes, em outras provas. Por isso que é importante viver essa imersão. A capacidade de se situar... Ah, vamos lá. A desorientação temporo-espacial é um dos sintomas mais frequentes. Está aqui, ó. Eu quero, entre as assertivas, aquela que vai falar, onde a desorientação é mais frequente. Está depressivo? Tem um pouquinho. Pode ser que temos um ou outro. Distúrbios somáticos também, episódio maníaco também, transtorno pânico também. Quadro psico-orgânico. Tende a ter muito mais do que os outros, é a nossa resposta. Professor, mas qual foi a fundamentação? Um autor chamado... Cordioli, não. Dalgala Rondo, né? O Paulo Dalgala Rondo. Aliás, nós já fizemos curso sobre ele completo, em Psicologia Nova, e que a banca parou de adotar nas últimas quatro provas. Não tem problema. Nós provamos isso. Vale a pena ir estudar? Vai que eles retomam aí a sede por Dalgala Rondo. No livro dele, ele vai dizer o seguinte, ó. A desorientação temporo-espacial corre de modo geral em quadros psico-orgânicos. É isso. Quando três áreas e sem fálicas são comprometidas, tem as áreas aqui, você dá um pause, dá uma lida depois, copia para o seu resumo, se quiser. Mas o que eu estou falando é da visão que você tem que adotar na hora da prova. Ou você domina todo Dalgala Rondo, que eu acho impossível. Já dei aula sobre isso diversas vezes, já fiz curso. Curso com mapas mentais, e eu não guardo tudo, de verdade. Ou você vai treinando, como eu digo sempre, o seu bom senso. Os quadros psico-orgânicos, eles têm maiores chances de apresentar essa desorientação temporo-espacial. Foi uma questão medianamente difícil. 36. Os transtornos de ansiedade, dentre os quais se destaca um transtorno de pânico, a ansiedade generalizada e as fobias estão entre os principais problemas de saúde mental dos brasileiros. Esses transtornos, letra A, vamos lá, tendem a desaparecer com o tempo, mesmo sem tratamento especializado. Gente, isso aqui não é espinha que some com o tempo, não. É um transtorno de ansiedade. Esse grupo gigante, 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 que pode ter crise ou não. Tem transtorno de ansiedade que não tem crise. Na fobia você não tem crise, por exemplo. Perfeito? Então, muito cuidado com esse detalhe. Nem todo transtorno de ansiedade apresenta crise. Letra B, implicam em severas consequências para a saúde e raramente tem recuperação. Tem, a maioria dos transtornos, aliás, todos os transtornos de ansiedade, até onde eu lembro, tem algum tipo de tratamento, não necessariamente recuperação. A palavra recuperação é cruel. Letra C, dispensam tratamento psicotérpico? Não, gente, tem que dar emprego pra gente, que é isso? Não, brincadeira. Tem efeito, a psicoterapia tem efeito muito forte sobre os transtornos da ansiedade, os transtornos depressivos, está mais do que comprovado. Tem recuperação se forem diagnosticados logo após a primeira crise. O que eu falei pra vocês? Nem todo transtorno de ansiedade tem crise. Então, já está errado por aí. Perfeito? E nós não temos uma localização exata pra dizer, olha, nesse transtorno, se fizer... É diferente da esquizofrenia. Olha pra cá, olha pra cá. Na esquizofrenia nós vamos encontrar isso. Se o paciente teve a primeira crise e tal, o tratamento precoce, o tratamento após essa primeira crise, ele traz um resultado maior no prognóstico da doença. Ponto. Na ansiedade nós não podemos fazer esse tipo de afirmação, beleza? E letra E, que é a nossa resposta correta, tem bom prognóstico quando adequadamente tratados. É mais simples, mais em cima do muro, a mais tranquila, e é a resposta que vai garantir a sua aprovação. Questão 36, gabarito letra E. Vamos para a questão número 37 agora. Ah, aqui um pequeno caroço de informação, como eu sempre gosto de fazer. De modo geral, podemos dizer que os transtornos de ansiedade são tratáveis e possuem bom prognóstico. Outro ponto importante é que nem todo transtorno de ansiedade possui crise. Esse daqui é o meu comentário da questão. Sobre isso, aí eu trago aqui um pequeno trecho de artigo, e sempre que eu apresentar um trecho de artigo, por favor, vocês estão vendo que o primeiro está atualizado. E segundo que, esse trecho de artigo, ele deve ser leitura obrigatória do candidato que quer passar na VUNESP. Perfeito? Eu falo dos autores, eu falo dos artigos, da forma de interpretação, duas dicas e os macetes, pra que na hora da prova vocês não tenham surpresa. Seguindo, sobre isso, todos os brasileiros elencam os transtornos de ansiedade como uma das principais causas de afastamento laborais dentre os transtornos mentais e comportamentais. Isso é preocupante frente às estatísticas identificadas em pesquisas recentes que apontam um aumento no número de afastamentos por transtornos ansiosos. Dessa forma, busca-se a realização de novas investigações a fim de se obter... etc, né? Gente, olha só. Questão de concurso da VUNESP, então, que por coincidência vai ser a próxima questão que vai cair na sua prova. Os transtornos psiquiátricos que mais prejudicam o trabalhador e geram a rotatividade de trabalhadores são os transtornos depressivos. Acabei de falar que não. São os transtornos ansiosos. Então, fique esperto. Transtorno depressivo é forte, importante é. Tá na mídia, né? Prevenção do suicídio, etc, etc. Mas vamos dar o devido crédito aqui até porque você quer passar na sua prova e representar bem psicologia nova. São os transtornos ansiosos que mais tiram as pessoas do trabalho. 37. A utilização do lítio. Ih, provavelmente no edital nós tínhamos farmacologia. A utilização do lítio como estabilizador do humor. Foi uma descoberta... Eu tô rindo aqui porque a própria questão já traz a resposta. Foi uma descoberta especialmente importante para o manejo na fase aguda e para evitar recidivas nos pacientes diagnosticados com transtorno afetivo de humor bipolar. Professor, no meu edital tem lá farmacologia. O que eu tenho que fazer? No mínimo, no mínimo você vai fazer uma lista. Transtorno medicação utilizada. Na depressão, as gerações de medicamentos. Faz isso por mim. Beleza? É uma dica que eu dou. 37. Foi para o SAP. Vamos para a questão número 38. Psicólogo foi contratado para trabalhar em uma instituição pública com o objetivo de promover a saúde dos profissionais dessa instituição. Presta atenção. É psicólogo. Está numa instituição pública para promover a saúde dos profissionais. Ele vai trabalhar com a equipe, não vai trabalhar com os pacientes dessa instituição. Ou usuários da instituição. Uma das ações que pode atender a essa demanda e que revela consonância com as diretrizes da política de saúde no território nacional, aí o candidato já fica com medo, já se borra nas calças e imagina que vai falar de legislação. Cuidado. Não, não precisa ser nada de legislação aqui. É só pensar comigo. Dá uma olhada. O psicólogo, então, nessa instituição pública vai trabalhar com a equipe para quê? Realizar o psicodiagnóstico preventivo de todos os profissionais que atuam na instituição sob sua responsabilidade. Sabe aquele aluno que vai pensar, não, faz sentido, pode até ser. Não, imediatamente ele não vai fazer isso, gente, porque não faz sentido. É perda de tempo. Perda de tempo, de dinheiro, não dá certo. Ah, mas a instituição é pública, pode perder dinheiro. Não, não, o Brasil já não comporta mais isso, ok? Letra B. Acolher os profissionais do grupo em sofrimento psíquico, compensando a falta de suporte que recebem das suas famílias e da comunidade. Gente, vocês sabem, nos grupos do WhatsApp a gente discute tudo, 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 tudo. Menos política, deixa política, religião e futebol para fora. Mas, a gente sempre fala das questões e essa questão daqui chegou a rolar em um grupo que não era de São Paulo, diga-se de passagem. O Nesp é de São Paulo, pega quase todos os grandes concursos de lá. E daí, uma aluna falou, mas o psicólogo pode fazer isso? Eu disse, pode, mas não é a primeira coisa que ele vai fazer. Primeiro, porque não necessariamente essa carência que esses profissionais têm é por conta da falta de suporte. Eu não posso afirmar isso diretamente. É meio absurdo. Se fosse SESP, eu já teria mandado para o saco. E, segundamente, olha que palavra bonita, é VUNESP. Então, na VUNESP, a assertiva vai ser colocada de acordo com o cabeçalho. E eu vou ficar na dúvida entre duas, em alguns casos isso vai acontecer, e vou escolher aquela que está mais próxima, aquela que eu vou fazer temporalmente de forma imediata. Ok? Então, isso aqui pode acontecer até depois, nada impede, mas eu não vou marcar, porque eu tenho uma que encaixa perfeitamente com o cabeçalho da questão 38, que é a letra C, 38C, que é a nossa resposta. Convidar os profissionais da instituição a participarem de um grupo para reflexão sobre hábitos saudáveis. Por que eu vou marcar essa? Porque, gente, eu estou trabalhando com a promoção de saúde. Promoção anda junto. Promoção, anote aí. Promoção anda junto com prevenção. Você concorda comigo que na letra B eu já estou fazendo uma intervenção, já foge do contexto da promoção e prevenção? Na letra B. Na letra B, eu estou trabalhando já com algo que aconteceu, um problema que aconteceu com o sofrimento em si. Eu estou fugindo da promoção barra prevenção. Na letra C, não. Eu estou atendendo exatamente ao que foi pedido. Vamos ver o erro da letra D e da letra E agora. Elaborar programas de saúde fundamentais em... Gente, eu estou trabalhando com a equipe. O foco não é atuar no planejamento. Está errado. Letra E. Elaborar e executar programas de prevenção de acidentes e agravos à saúde fora do horário de trabalho. Eles já colocaram esse fora do horário de trabalho, né? Eles colocam uma casquinha de banana para o candidato olhar e não. Então, incontestavelmente, não tem como trabalhar com isso. Não tem como marcar. Tem gente que marca, mas não vai ser o seu caso. Questão 39. De acordo com o disposto na lei nº 10.261, de 2001, quando uma pessoa que é portadora de um transtorno mental é hospitalizada involuntariamente... E, gente, internação involuntária é um assunto que caiu e cai muito ainda na Banca Vunesp. Se liga aí. Enfim, eu vou passar direto para a resposta correta, porque as outras praticamente falam todas quase que a mesma coisa. A resposta correta é a letra D. O paciente tem direito a ser informado, independente da presença da família ou não, em qualquer momento da internação, sobre qualquer coisa que ele queira. E, além disso, ele tem direito à presença de um médico. Gabarito, letra D. Você dá uma olhada nas outras e vê que não faz sentido. São desnecessários esclarecimentos. Pode solicitar esclarecimento ao médico sobre a necessidade, se estiver acompanhado. Esse aqui é o erro. Recebe esclarecimento sobre a sua internação com a da equipe, lá na época da alta. Não. Está errado. E, letra D. É informado pelo médico sobre a necessidade dela ser internada após a realização de todos os exames. Não, gente. É a qualquer momento. Não só direitos humanos aqui. Não só a questão de direitos humanos. Não só uma orientação da OMS. Não só uma orientação do governo federal, gente. É vida. Ok? 40. De acordo com a política nacional... Ah, essa daqui é legal. É papel do CAPS. Gente do céu. Essa é uma visão antiga do CAPS, ok? Cobrado em 2019. Como nós já comprovamos na resolução de outras questões sobre saúde mental, isso daqui não tende a continuar caindo. Mas vamos lá. É papel do CAPS. Questão 40. Letra A. Atuar de forma complementar as ações e atendimentos realizados pelos hospitais psiquiátricos. Gente, não é uma complementação. A própria criação do CAPS já fala sobre isso. A ideia era que fosse um serviço substitutivo. Substitutivo. Uma crítica aqui que eu faço. A plataforma de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos não funcionou. E aí você pergunta, ah, por questões políticas e não sei o quê. Na minha opinião, por quê? Esses serviços substitutivos não são competentes para fazer isso. Tem gente que defende, tem gente que é contra e tal. Eu defendo, mas acho que precisa ir além da ideia do CAPS, perfeito? Para conseguir, de fato, terminar com o hospital psiquiátrico. Nem sei se poderia ser readaptado a outra realidade, porque meu foco é concurso na vida real, que fique bem claro. Agora, a reforma, como já caiu em questão de concurso da própria VUNESP, certo? Mas já faz tempo, claro. A reforma psiquiátrica não foi concluída e não vai ser. Não deu certo. Em nenhum momento, qualquer governo que você tenha votado ou não, que você ama e que você odeia, conseguiu fazer isso ou propôs isso de forma efetiva. Não deu certo. Então, a gente está encontrando aí um cenário brasileiro estranho, estranho, certo? Mas vamos lá. Era para ser substitutivo, atuar de forma substitutiva às ações, não complementar. Não tem essa história. De início, se sonhou o CAPS substituindo, perfeito? Letra B. Apresentar atendimento clínico aos portadores de transtornos mentais em regime de atenção diária. Beleza, o cara vai e volta. Está em sofrimento, está com alguma necessidade, precisa ser acompanhado, vai para o CAPS. É a nossa resposta. Vamos dar uma olhada nas outras e depois eu mostro para vocês de onde é que sai essa questão. Gerenciar e definir as ações de saúde mental de todas as unidades da rede de atenção... Não, o que é isso? Vai ser o coordenador das outras unidades de atenção à saúde mental? Negativo. Cuidado. Eles vão, eles vão, eles vão, de acordo com a portaria de consolidação número 3 de 2017, que é a leitura obrigatória do candidato que quer passar no concurso da VUNESP, porque é o que tem sido cobrado mais recentemente, quatro provas para cá, beleza? Ele precisa estudar, o candidato precisa estudar isso aqui para entender que ele vai fazer uma supervisão. E eu não vou nem falar para vocês, certo? Porque esse primeiro vídeo vai para o YouTube. Mas o que a galera do CAPS supervisiona, minha gente? Não é fiscaliza, supervisiona. Então, pode ser que você acabe confundindo com isso. Lendo essa portaria de consolidação número 3, você resolve o problema. Letra D. Acolher e atender todos os casos de transtorno mental, independentemente do grau de severidade identificado. Se for muito grave, o CAPS não vai dar conta. Não vai fazer esse atendimento amplo, como deveria ser. Letra E. Responsabilizar os usuários dos serviços em saúde mental e seus familiares pela sua recuperação. Afirmaria, gente. Já tem religião fazendo isso. Já tem, sei lá, não todas, né? Obviamente. Mas algumas práticas aí bem inaceitáveis. Gente, espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Vamos finalizar agora. Passamos dos 25 minutos de aula. Era para ficar sempre em 25, mas a gente acaba sempre esticando um pouco. Espero que vocês tenham gostado, curtido e acompanhado bem essa nossa avaliação. Para quem não conhece Psicologia Nova e para quem não está acostumado com o meu ritmo um pouquinho acelerado. Delícia, né? Eu falo que a gente trabalha com aquelas pessoas que passam no concurso público. Não é pretensão, não é, sei lá, pedantismo, nem nada disso. É resultado. Dá uma olhada na nossa playlist de pessoas aprovadas. Ainda tem umas 15 aqui para subir de concursos agora em 2019 de pessoas que foram aprovadas pelo nosso treinamento. Claro, nós não fazemos absolutamente nada sozinhos e nós precisamos dos melhores candidatos nos acompanhando. Aqui é um profissionalismo muito alto. Então, tem questão aqui que eu passo, sei lá, uma ou duas horas tentando responder, encontrar a referência para vocês. E a gente faz isso acreditando que essa imersão é necessária para você passar na VUNESP. Não recomendo nada genérico para estudar para a VUNESP. Não adianta. Tem que ser material focado. E no nosso site do Psicologia Nova vocês encontram isso. Não recomendo que vocês usem como referência questões de 2012 até 2018. É burrice, sendo bem honesto aqui com vocês. É burrice resolver, sei lá, 200 questões de 2012 até 2018 achando que isso vai te ajudar. Aqui eu falei no início dessa aula. As questões, depois dessa prova, elas tomaram um novo rumo com novos autores. Vocês precisam de material atualizado. Material desatualizado não a prova. Só serve para te dar a expectativa de chegar na hora da prova, tomar aquele sustinho. E foi por ter tomado esse sustinho, por ter tido uma preparação tosca, que, claro, depois da minha aprovação como analista de planejamento e orçamento, eu fui fazer um concurso de psicologia, abri uma prova e eu tomei esse susto. Aquele mini ataque cardíaco. Foi por isso que eu comecei a criar o sonho do Psicologia Nova e é por isso que eu estou aqui agora. Só que, com o nosso material, você não tomou esse susto. Acredite. Grande abraço. Até as próximas aulas. Ainda temos mais uma hora de aula para terminarmos 19 questões. Eu acho que eu estou certo. 19 questões dessa prova, que foi uma prova fácil, com exceção de uma questão. Vou ensinar vocês a pensar o Nesp até o dia da sua prova. Tchau. 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 Tchau.